Quebrei o dente e quebraria novamente. Novidades inesperadas surgiram na confusão envolvendo Larissa Manoela e seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Uma funcionária da família relatou um episódio polêmico que veio à tona. Inicialmente, uma colunista divulgou que a atriz teve um dente quebrado após receber um tapa de sua própria mãe. Esse incidente teria ocorrido em 2017, quando a jovem Estrela tinha apenas 16 anos. A funcionária também destacou que as confrontações entre mãe e filha frequentemente resultavam em atos por parte da mãe. A Silvana sempre nunca teve vergonha de falar na frente das pessoas que batiam na Larissa. Uma vez ela quebrou o dente da frente da Larissa e ela sempre contou isso como quebrei o dente e quebraria novamente. Então ela se intrometia em casos amorosos da Larissa e se passava até pela Larissa no celular. Quem decidia quando terminava e quando namorava era a mãe, não era a Larissa. A própria Silvana contava na frente de todo mundo, ela chegava a contar no cabeleireiro. Ai, eu quebrei o dente da Larissa, quebraria novamente. São coisas que para quem prestava serviço ou em sets de filmagem nunca foi escondido do que a Silvana fazia com a Larissa. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.